Desculpe mãe, desculpe pai, não pude ir lhes visitar. Gostaria de estar aí ao lado de vocês, mas saibam que vocês não estão sozinhos. Lembra quando eu era criança e vocês me diziam para não brincar na rua que era para o meu bem? Agora é a vez de vocês. Fiquem em casa também. Fiquem em casa também.